Abre a direita, esquerda, segura Sepra, segura! Opa, 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 opa! Passou? É o preto aí! Estica aí! Pô, 3, 1, 1, 9, vai para lá, cadê o garoto? Opa, opa! Assis Ribeiro, sentindo de segunda cia, passou pela ponta pública, piloteando! Fox, Delta... Quebra, quebra direita, quebra direita! Esquerda! Segura Sepra, segura! Assis Ribeiro, passando pelo... Sete tá querido! Está sendo presente, está querido! Sentindo... Sentindo de segunda cia, tá afundando! Volta, volta, esquerda, esquerda, esquerda! Fez o retorno assim, Zipeiro com o ponto, tá botando sentido terceira! Botando sentido ponto de Cumbica! O que é que tem aqui? Vai passar, vai passar! Vai passar! Vai passar! Para! Para! Deita! 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 Beleu! Obrigado, obrigado! Deira, Beleu! Copom, Assis Ibero 9131 Vê com a abordagem de vidro na mão, copom Parabéns Estava quem mais com você? Quem mais estava com você? Cadê o outro? Correu? Estava só ele Foi no furto ou foi no grito? Foi no furto? Tem um canhão no carro? Tem alguma coisa em cima? Bora, levanta Bora, levanta Vamos ali na parede Vamos ali na parede Senta aí Vai, senta aí Só eu sozinho, senhor Não fui? Só eu, senhor Cadê a chave mista? Não é, não foi só o vídeo Qual o seu nome? Agora você vai lá no guarda-preso Entra aí, lá no vídeo com a DP a gente conversa Você tem direito a algum advogado Tente a ligação também, se tiver família por aqui a gente vai avisar, beleza? Foi agredido? Não, não sei Você foi machucado? Alguém te bateu? Não, não sei A gente foi na cautela, a gente foi na unidade com você, certo? Não é Você já foi preso no que? Eu já fui preso no assalto Quando foi esse assalto? Isso foi faz tempo, senhor Que ano? Eu fui preso em 2013 2013 Foi condenado há quanto tempo? Há 14 anos Há 14 anos Como que foi essa cena aí, irmão? Ela não foi aqui não, senhor Mas eu quero saber Perguntei onde foi? Aham Pode falar então Foi roubo de carro Roubo de carro? 14 anos Você matou a vítima? Não, senhor Eu já tinha uma condenação pra trás, né? Eu já tinha uma condenação de 6 anos Depois eu tomei essa condenação de 7, 5 Entendi E como é que tá a situação? Aí fiz a junção É, por causa do fora eu tinha parado de situação Por causa que... Tá pedido? Tá procurado? Não sabe da sua situação agora? É aqui? É Aí tá no rabo Tá Copo 1, 3 ou no 9? Onde é? Copo 1, 4 ou no 9? Copo 1, 5 ou no 9? Informação SAP tá... !!! Só chegou ali. Estou procurando aí. É, bingo. É sério. Que é sério, Copó, que é o indivíduo detido pela equipe. Que é sério? Estão presos no salão.